O galo de azeite novo faz com muitos anos de experiência, muito trabalho e muita dedicação. É feito com as primeiras azeitonas que são colhidas, quando elas ainda estão bastante verdes e novas. Nós visitamos os produtores para garantir que essas azeitonas são apanhadas na altura certa. E isso é algo que só acontece uma vez no ano. Estas azeitonas dão azeites que têm notas tremadas de amargo, de verdes e picante, mas isso só provando é que se percebe. Traga quem quiser e seguramente vai comprovar aqui o que eu estou a dizer. Nossa, experimentar um azeite da primeira colheita em Portugal, me sinto honrado de ter sido convidado e obviamente aceito. Eu gostaria de ir ao Portugal para descobrir essa vila de oliva da primeira colheita. ir ao Portugal para descobrir o setor da segunda colheita. Bem-vindos à Galo. É um prazer recebê-los hoje aqui na nossa fábrica em Brantos. Aproveitem para descansar, porque amanhã começamos bem cedo a apanhar as azeitonas para fazermos o nosso azeite novo. Temos aqui algumas amostras dos azeites que vão ser utilizados na preparação do blend, ao qual vamos juntar o das azeitonas que vocês escolheram hoje. Bem-vindos. São três dos instrumentos que irão ser combinados por forma a alcançar uma obra-prima. Legenda Adriana Zanotto